Você já deve ter percebido que na última semana fez um friozinho gostoso, agradável. Aliás, nem todo mundo gosta desse friozinho aí, né? Mas o friozinho ajudou a dar uma aquecida no comércio aqui da cidade. Mas o tempo virou e chegou a hora de mudar a vitrine. É, não é, dona Tati? Vamos lá ver agora com a nossa querida Tati Simo aqui. Vai lá! Oi, Rude, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham. E sim, gostar do frio pode não ser uma opinião unânime, né? Mas os comerciantes que souberam aproveitar os dias gelados na semana passada aqui em Três Lagos venderam mais. Só que agora, Rude, é hora de trocar as vitrines. O frio mais intenso já se despediu daqui da nossa cidade. A previsão é de que os termômetros vão aí subindo, marcando acima dos 20 graus. Aos poucos, né, o termômetro volta a subir e o clima assume as características típicas do inverno aqui no nosso estado, viu? Que é aquela com manhãs mais frias e tardes com temperaturas mais agradáveis. Mais cedo, eu conversei com a assistente de marketing de uma loja aqui do centro de Três Lagos e ela me contou, olha que interessante, que o estabelecimento onde ela trabalha se preparou tanto pra chegada daquela frente fria que a loja chegou a montar um estoque com incremento de 30% a mais de roupas de frio. E o melhor, essas peças, elas não ficaram encalhadas nas araras não, viu? Vamos acompanhar juntos um trechinho do que ela me contou. A gente teve muita procura de blusas de frio, casacos, cardigans, tanto é que a gente precisou aumentar o nosso estoque. Hoje mesmo chegou muita reposição, porque nesses dias mais frios, querendo não, a procura é bem maior. E outra questão, né, vocês não se limitaram em roupas mais de meia estação, pegaram roupas mais pesadas mesmo, pra dias bem frios. Sim, a gente investiu nos mais pesados, porque querendo ou não, tava bastante friozinho aqui em Três Lagoas. E a procura não tava sendo somente de meia estação, porque eu acho que o pessoal daqui de Três Lagoas não tá tão acostumado com o frio. E veio esse tempo mais gelado e todo mundo já queria os mais pesadãos mesmo. O pessoal não tinha no guarda-roupa, precisava comprar novo. Ninguém tava preparado pra esse frio que chegou, por mais que foram avisando nos jornais, ninguém tava dando muita fé que ia vir esse frio. E pra loja isso também é muito positivo, porque aqui são poucos dias de frio severo, né? As próximas semanas já não vão ser tão frias assim. Daí a loja se prepara também com roupas de meia estação, aproveitou esse bom momento de venda? Sim, a gente também investiu... a gente, na verdade, foi meio termo. A gente pegou mais nos pesados e pegamos também nos mais levinhos, as blusinhas meia estação, calças mais fininhas, calças mais grossas, porque realmente a procura tá meio termo. A gente tanto tá vendendo os mais pesadões, como os mais fininhos também. Teve que aproveitar o momento. Teve, a gente teve que aproveitar o momento. Essa é a nossa hora, é o auge do frio. Viu só, Rude? Assim como a Vitória falou aí pra gente nessa entrevista, muita gente não tinha roupa mais pesada pra encarar um frio de 8 graus aqui, né? Inclusive, um detalhe, eu não sei você, ô Rude, mas eu detesto o frio. Eu prefiro dias mais quentes, ensolarados. O frio me deixa preguiçosa, viu? Confesso pra você. Bom, e claro que eu aproveitei que já tava por aqui e quis saber dos moradores, né? Se eles, assim como eu, estão comemorando o final desse friozinho, viu? Vamos acompanhar o que a população tem a dizer sobre isso. Três Lagoas na semana passada, aquele frio de 8 graus, sensação de 2. Eu não tinha nem roupa pra esse evento de tanto frio que fez por aqui. O senhor é do time que gosta do frio ou prefere o calorzinho? Não, o frio até eu gosto um pouco. Eu sou do Paraná, não vou mentir pra vocês não. Mas não muito frio. Hoje eu já acostumei com o clima daqui, né? Mas o que o frio é melhor pra dormir, fala a verdade. O calor ninguém merece, não é? Tem que tá ligando o ar-condicionado, tem que tá tomando banho toda hora, pelo menos. De manhã e à noite tomar um banhozinho, vixi, o friozinho é mais gostoso pra dormir e pra comer também, né? Vixi. Mas eu tenho uma notícia pro senhor, agora essa semana vai dar uma esquentadinha. O senhor comemora nem tanto? Não, que vem, né? O clima nosso aqui é quente mesmo, né? A gente já gosta desse clima. Uns estão comentando que vai vir outra frente fria aí, será que é verdade? É verdade. Eu tô sabendo. Tô comemorando que ele vai embora, porque eu já acostumei. Eu sou paulista, né? O frio de lá não se dor. Aqui quando não faz frio, quando faz também, né? Então, graças a Deus que tá acabando. E deixa eu perguntar uma coisa, Verônica. Semana passada todo aquele frio, a senhora tava abastecida o guarda-roupa? Tinha a roupa preparada? Ou teve que improvisar ali um casaco? Não, teve que improvisar. Sempre assim, né? Comemoro. Três Lagoenses gosta do calor? Gosta. Sofreu nesses dias mais... Muito. Três crianças em casa. E se tinha roupa no guarda-roupa ou precisou improvisar? Tive que improvisar. Pois é, Rúdia, essa aí é a opinião aqui dos Três Lagoenses. Claro que a gente conversou rapidamente com algumas pessoas que estavam passando aqui mais cedo pelas ruas da cidade. Mas calma, eu nem vou comemorar tanto assim, porque uma nova massa de ar polar chega a Mato Grosso do Sul no próximo dia 15. Tá pertinho, viu? Antes vem frente fria, aumento da nebulosidade e chuva. Bom, se vai chegar aqui pra nossa região, a gente não sabe, mas essa é a previsão pra algumas áreas de Mato Grosso do Sul. Mas isso é assunto pra um outro dia aqui no TVC agora, viu? Rúdia, volto com você aos estúdios.